Música Ih, o que o povo faz? Tanta solidão Quase me enlouquece bem Vou falar de amor Vou jurar minha paixão Eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for Enquanto eu me enlouquece A verdade é que no momento que eu vivo sozinho Eu não sei te esquecer E depois acabou os anos que vem Eu só fui embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem é bom Que você vai com a família Eu não sei o que você vai com a família Eu não sei o que você vai com a sociedade depois de trazer Eu não sei o que você vai com a família Eu não sei o que você vai com a família Eu não sei o que você vai com a família Quando me desejas vir, eu não me deixei Você até gosta de alguém, mas é você quem vai Você até gosta de alguém, mas é você quem vai Você até gosta de alguém, mas é você quem vai Você até gosta de alguém, mas é você quem vai Você até gosta de alguém, mas é você quem vai Você até gosta de alguém, mas é você quem vai Quando me desejas vir, eu não me deixei Você até gosta de alguém, mas é você quem vai Você até gosta de alguém, mas é você quem vai